Olha gente, um dos principais cartões postais do Nordeste Brasileiro se tornou essa semana palco de uma tragédia. É que uma falésia como essa atrás de nós, na Praia de Pipa, desmoronou, matando três pessoas da mesma família. É, e uma delas era Hugo, um jovem cheio de sonhos que compartilhou uma de suas aventuras com a equipe do Domingo Espetacular em 2017. E olha, ele inspirou muita gente. Por isso mesmo, nós ouvimos parentes, amigos e especialistas para entender de uma vez por todas o que pode ter causado esse acidente. Eu tenho 38 anos de pipa nativa, nunca vi uma tragédia dessa. É um choque, né? É um choque. Hugo, Estela e Sol, rostos de uma tragédia sem precedentes. A família morava na Praia de Pipa, um dos principais pontos turísticos da região Nordeste do país, a pouco mais de 80 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Na última terça-feira, decidiram aproveitar o dia de folga para um banho de mar. Segundo testemunhas, Hugo deu um mergulho e quando voltou para perto da companheira e do filho de sete meses que o esperavam na areia, a encosta cedeu e atingiu os três. Assim que a gente conseguiu cavar e encontrar o corpo da mãe que estava abraçada com a criança, ela ainda deu um último suspiro. Por coincidência, na hora, tem uma turista que era médica. Ela veio, tentou reanimar, fez a massagem cardíaca, mas infelizmente a criança não resistiu. Ítalo foi avisado minutos depois. Falésias são paredões de rocha íngreme, esculpidos pela ação constante da água. Por vezes, a erosão compromete a estrutura da encosta, que acaba cedendo. O paredão da Baía dos Golfinhos, como é conhecida essa parte da praia, tem cerca de 30 metros de altura. Tanto aqui no local do acidente, como em outras partes da falésia, a gente consegue ver a erosão nas rochas. E é justamente esse desgaste natural que se intensifica nessa época do ano que pode ter provocado o acidente. A ação mecânica das ondas age sobre a base dessas encostas, removendo o material que perde a sustentação. E aí ela tomba. Então, esse é o processo de evolução de uma falésia. Mas a corrosão natural do trecho pode ter sido agravada pelas obras de construção do cais de pipa. Tanto é que em 2018, o Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte recomendaram a suspensão das escavações que ocorriam a pouco mais de um metro da base da falésia. Isso vai ser levado em consideração, mas eu acredito que isso não tenha influenciado. Eu não estou me manifestando aqui, porque é uma observação, como frequentadora da praia, é de realmente a ação da maré, neste caso específico. Hugo sempre gostou de aventuras, como conta o pai dele. Ele esteve num intercâmbio na Austrália, né? E aí lá ele ficou algum tempo morando numa residência de uma família que o acolheu. Em seguida, ele comprou uma van, viajou quase a Austrália toda nessa van, conheceu a Indonésia, a Tailândia. O Domingo Espetacular conheceu o rapaz em 2017. Na época, ele compartilhou um trecho de uma viagem que fez, depois de deixar a cidade natal, Jundiaí, interior de São Paulo, para conhecer 24 estados brasileiros a bordo de uma Kombi, ao lado da Cachorrinha Brisa. Eu vou andando, na hora que o coração sente, é aqui que eu vou parar, eu paro. E foi mesmo o coração que fez Hugo parar em pipa. O sonho dele sempre foi ter uma família, um filho, uma filha, uma esposa. E ele tinha conseguido tudo o que ele queria mesmo, né? Da filosofia de vida dele. Estela e Hugo logo engataram o namoro. Estela é aquela pessoa simples, meiga, dócil. Aquela pessoa que encantava a todos, com um sorriso. No começo desse ano, os dois tiveram um filho, o Sol, de parto normal, em casa mesmo. A forma que ela tratava, só que ela falava de Sol, o olho dela chega a brilhar, era muito lindo de se ver. Juntos abriram esse hostel, chamado Morada da Brisa. Uma homenagem à Cachorrinha e Companheira, inseparável de Hugo, nas viagens. Há pouco mais de um mês, no dia do aniversário dele, uma boa notícia. Hugo foi convidado para ser gerente de um dos maiores hotéis de pipa. E Yuri foi uma das últimas pessoas a ver a família com vida. O Hugo, com o Sol abraçado aqui no canguru, e Estela atrás na moto, pararam, cumprimentei os três. Foi uma despedida. Eu sei que ele se despediu ali e passou 20 minutos, ocorreu a tragédia. Nunca havia estado aqui em pipa, o meu projeto era estar aqui agora em janeiro, para conhecer meu netinho, que estaria com nove meses em janeiro, né? Conhecer a Estela, mas infelizmente conheci de outra forma, né? A morte prematura parou a cidade. O choro de amigos e familiares dividiu espaço com protestos. A área do desabamento é de responsabilidade da União. Por isso, uma força-tarefa reuniu o poder municipal, estadual e federal, numa fiscalização no local. Já existe um inquérito instalado junto ao Ministério Público Federal, que acompanha a gestão do risco aqui na Praia de Pipa, nessas áreas de falésia. De acordo com moradores, a família teria sido avisada sobre o perigo de permanecer ali. Encontrei com eles, eles estavam sentados aqui, falei para eles do perigo, corria, ele deu ok. Quando eu saí, que fui me sentar, foi no momento que aconteceu a tragédia, a fatalidade. Tem nenhuma fiscalização, nenhuma. A única coisa que eles colocaram no começo da pandemia foi uma placa, que é uma placa da cor da falésia até, de madeira, que você tem que grudar na placa para conseguir ler. Nove imóveis que estão no topo da falésia foram fechados até que o estudo sobre as condições estruturais da área seja concluído, o que deve acontecer em até 15 dias. Para o geólogo, alguns sinais devem ser levados em consideração ao se aproximar de uma falésia. Você pode observar no próprio entorno que você vai ver muitos desses materiais caídos, essas erosões, como se fossem cavernas na base da encosta. Então você vê como se fosse uma escavação feita pelas ondas embaixo da encosta. Você já pressupõe que aquele bloco que está em cima, uma hora, ele vai perder a sustentação. Para os amigos e familiares, a única certeza que fica é a de que a mensagem de Hugo está mais clara e viva do que nunca. Sempre teve esse contato muito forte com a natureza, tanto que a natureza levou ele. Estudar, trabalhar, formar família, para um dia ser feliz, para um dia descansar, eu quero ser feliz todos os dias. Não quero chegar a lugar nenhum, já cheguei.